Muito, muito bom dia! Boa segunda-feira pra todos! Estou aqui já começando a minha semana com o autocuidado, que é sempre muito bom de ser o nosso momento. Desejo que esteja uma semana abençoada, uma semana de conquistas em nome de Jesus e vai ser pra todos nós. Bom, vou compartilhar mais uma dica de cabelo, tá? Essa é uma dica anti-frizz, tá? Que é algo que sempre me incomoda, meu cabelo é muito fino e ele fica muito arrepiado. Não tenho cabelinho nascendo porque depois do meu parto eu tive muita queda de cabelo e eu uso muita vitamina. Então fica aquele arrepiado, isso me incomoda demais. Então essa linha é incrível pra controlar, fazer um bloqueio da umidade nos fios e dar uma sensação anti-frizz, tá? Já vou falar o que é, mas antes não deixe de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com quem também é um apaixonado de rotina de autocuidado. Bom, hoje eu tô aqui no meu banheiro com o Davi, tá? O Davi já tá aqui, então o Davi vai interagir com a gente e depois eu vou mostrar ele pra vocês, tá bom? Então é isso, vambora, vamos do jeito que dá. Essa linha é da Braé, eu sou muito, muito, muito fã da Braé, eu tenho basicamente a loja da Braé, vamos dizer assim. São produtos que não são baratos, né? Vamos dizer assim, não é que eu não seja barato, são produtos que a gente paga, vale o que a gente paga, porque são realmente de alta tecnologia, mas não é um valor, né, pra gente usar todos os dias, por isso que a minha linha, as minhas linhas eu uso sempre como tratamento. Eu uso duas vezes na semana, não é o que eu uso todos os dias, porque realmente a gente precisa dar uma economizada, né, porque são carinhos, mas vale cada real. Bom, vamos lá, essa linha é a linha de Vini, que é a linha anti-frizz, tá? Então a gente tem nela o shampoo e o condicionador, shampoo e condicionador, eles têm um blend de extratos vegetais e tem óleo de coco, que vão fazer essa blindagem contra a umidade, tá, dos frizzes. Então eu já higienizei aqui o meu cabelo, já tô com shampoo e condicionador. E aí eu vou fazer a aplicação dessa máscara aqui, gente, é uma máscara líquida, tá? Ela é um líquidozinho, um sprayzinho que a gente depois do shampoo e condicionador aplica e deixa agindo por 5 minutos. Isso aqui, eu nunca testei uma máscara líquida antes e realmente a sensação é de um cabelo bem poderoso a nível de hidratação. Então eles têm essa máscara aqui líquida, muito incrível. E eles têm também o Levin, que é um grande diferencial da marca que eu gosto muito, porque é um multiuso, que é esse daqui. Então assim, o Levin, a gente fala em 10 poderes de reparação. Eu vou ler aqui pra não esquecer de nenhum. Reparação e proteção instantânea para o fio de forma única. Fornece hidratação, brilho, maciez, ação anti-quebra, proteção térmica, modelagem leve, proteção V, que é muito bacana pra gente levar quando for pra sol. Piscina, praia, ação anti-freeze, maleabilidade e força para os cabelos. Gente, isso daqui é muito bacana. Como meu cabelo é muito, muito, muito pouquinho fininho, um negocinho de nada já serve. Então eu vou fazer a aplicação agora da máscara pra vocês verem. E foi, meu filho? Ó, a gente dá uma sacudidinha. E é aqui, ó, vai mexa por mexa a luz de fezinho, ó. Tá vendo? É, amor? E aí você vai, eu não aprendo na ponta, né, na raiz. Dá pra ver, tá aí, gente. Tá só ali. Tem uma vassourinha, ele? Aí ele tá varrendo o banheiro pra mim. Né, filho? E assim eu vou fazer. Mexa, mexa, mexa por mexas. E vou deixar agindo cinco minutos. Já apliquei, tá? Vou deixar agindo aqui cinco minutinhos. E depois só vou retirar. Fazer aquele enxágue no chuveiro. E aí eu vou aplicar depois o levinzinho. Vou dar uma secadinha básica. Só pra não ficar molhado, tá? Então ele fica assim. Depois você pode se sentir um pouquinho ali mais seco. Mas assim, é muito maravilhoso. Aí o Davi vai dar aqui um oi pra vocês. Vai, filho. Manda um oi pra todo mundo. Oi, gente. Ele tá com uma bola, ó. Ah, ele tá limpando aqui meu banheiro, né, filho? Com a sua vassoura. É, ele tá me ajudando. Dá um beijo na mamãe. Ah, gente. Finalizei, tá? Dei uma secada muito, muito básica. Só pra tirar o excesso mesmo. E olha só como é que fica, ó. Tá vendo? Ó. Meu cabelo ainda tá úmido, ainda tá molhado. Porque é só pra não tá encharcadão. Pra eu mostrar pra vocês como é que ele fica. Mas olha só, bem selado. E aí eu apliquei um pouquinho de nada do levin. E fiz só bem aqui rapidinho. Até porque meu secador é bem fraquinho. Que eu quase não seco meu cabelo. E a sensação fica, assim, de um cabelo muito, muito hidratado. Essa máscara líquida, ela é realmente muito poderosa. Muito boa. E bem leve, ó. Sem pesar. Meu cabelo é muito fino. Então se eu utilizar coisas que pesem, já era. Mas, ó. E bem seladinho. É isso. Espero que você tenha gostado de mais uma dica. Se você já utiliza essa linha, compartilha comigo a sua experiência. Porque é assim que é muito, muito, muito bom. Tá bom? Grande, grande, grande beijo. Fiquem com Deus.